Pronto, aqui na nossa Ranger 2013 de 5 cilindros Quem está acompanhando os vídeos desse carro aí Já coloquei a tampa frontal nova O kit de corrente é novo Esse motor estava fora do ponto E eu testei sensor de fase, rotação e tudo Não deu para ver com o osciloscópio Mas aí eu desmontei mecanicamente Ele estava fora do sincronismo Tinha que dar várias, várias, várias partidas Principalmente fria Para o motor funcionar Depois que ela funcionava, que aquecia Andava bem E aí você desligava, com pouco tempo você ia dar a partida Teve dias aqui que deu mais de 30 partidas Para o motor funcionar, às vezes nem pegava Chegava até a desistir Agora com o motor no perfeito sincronismo Tudo direitinho, é só relar na chave Ele está frio ainda Acabou de pôr a tampa frontal aqui Já colocamos o óleo do motor original Dá uma partida aí, Dentes Agora é só relar na chave Só relar que pega Desliga Só relar na chave que ela pega agora De novo Aí no perfeito sincronismo Agora aí Desliga Mais uma Então esse problema aqui foi resolvido Agora vamos montar o restante É isso aí Vai desligar Bora cuidar E aí E aí